O prefeito de Maceió, Rui Palmeira, visitou a comunidade do Vale do Reginaldo na manhã desta quarta-feira. Ao lado do vice-prefeito, Marcelo Palmeira, e de outras lideranças municipais, o gestor do município acompanhou várias ações preventivas realizadas na região por meio da Operação Inverno 2015. Rui Palmeira fala sobre as medidas levadas ao local. Maceió, Rui Palmeira, e de outras lideranças municipais, O secretário municipal de Infraestrutura e Urbanização, Roberto Fernandes, explica que a operação conta com a atuação de vários órgãos municipais e cita os serviços efetuados pela Seminfra. Maceió, Rui Palmeira, e de outras lideranças municipais, a maior parte do curso do curso do curso de Infraestrutura e Urbanização, a maior parte do curso de Infraestrutura e Urbanização, a maior parte do curso de Infraestrutura e Urbanização. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O líder comunitário, Robson Lima, informa como a população da região recebe as medidas preventivas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL